Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao quarto episódio da nossa série Super Dicas. Aqui é o Max e hoje trago pra vocês um tutorial muito interessante, como sempre, adoro renovar meus tutos. Que vamos trazer como você fazer textos em 3D com movimentações tudo prontas. Pelos presets do Cinema 4D, onde você pode ver que eu só tô clicando aqui e os textos já estão sendo gerados. Automaticamente o seu texto gera com efeito. Apenas com um clique você já faz a abertura do seu texto, da sua vinheta. Muito legal. Eu vou ensinar vocês também como aplicar texturas, materiais prontos no seu texto. Isso é muito fácil, muito básico. E também, uma parte muito interessante do lado do nosso cinema é a animação em 3D. 3D também, que é com animais, com objetos 3D, com personagens, né? Vocês podem ver que tem um dinossauro aqui. Temos outros aqui também, ó. Um homem andando, caminhando. É tudo isso, tudo isso, tudo isso do nosso canal que a gente vai ver hoje. Beleza? Vamos lá então. Como eu falei no outro vídeo, era um tutorial de cinema 4D. É um tutorial muito interessante que eu acabei descobrindo aqui, funcionando no cinema. Que é como você quer criar o seu texto em 3D, a sua intro. Só que você não tem noção de como você vai fazer, de que movimento você vai fazer. Então, o cinema, ele já tem tudo pronto pra você apenas adicionar o seu texto e renderizar. A não ser que também tenha aí materiais pra você colocar tudo pronto. E isso é muito bom. Eu acho que vai ajudar muitas pessoas aí que tem problema com isso, né? Bom, vamos começar aqui. Vocês estão vendo que eu tô aqui no cinema, né? E eu já vou começar arrumando o meu projeto aqui. Que eu sempre arrumo aqui. Eu deixo 1280x720. É a minha configuração aqui padrão que eu deixo, né? Vamos lá. O cinema, com certeza, de vocês vão ter essa borda aqui do lado, que vai ter escrito Content Browser. Vocês vão lá e clica nela, certo? E vai aparecer isso aqui. Ok? Após aparecer isso aqui, vocês vão lá e Presets, Brutcast e Resources. Beleza. Beleza. Aqui no Resources, vocês vão achar materiais com vários tipos de efeitos materiais, né? Vai ter vários efeitos aqui pra vocês destacar, ó. Eu não vou ficar aplicando porque eu só vou mostrar pra vocês o gloss, o brilho, tudo aqui. Met, que é aquele opaco, né? Seria isso, eu acho. Tem esses aqui em Alpha. Tem os naturais, que são de cerâmica, de concreto, de metal, líquido. É, são tudo tipo de material, ó. É tudo, ó. Ao invés de vocês ficarem quebrando a cabeça, aprendendo como que cria, já tem tudo aqui. De pedra, ó. Tem vários, ó. São muitas opções pra vocês fazerem. Eu acho que isso aí é muito interessante. Até de madeira tem, ó. É muito legal. Né? Multicolor. Eu acho muito legal isso aqui, ó. Metálicos, ó. Várias opções pra vocês colocarem. E isso ajuda muito. E o que a gente quer aqui, vão ser as animações de textos, né? Que são aquelas animações de entrada. Que você quer fazer uma vinheta, então o texto tem que entrar na cena. Então é a animação de entrada, né? A gente também tem transições aqui. Né? Temos várias transições aqui, ó. Que vocês podem ver. É só vocês a dois cliques e vocês veem aqui. Mas eu vou... Já pra ganhar tempo eu não vou ficar mostrando muita coisinha. Vocês vão poder desfrutar tudo isso. Temos imagens também, ó. Textures, né? E tem muitas coisas. Aqueles florais evolutivos que vocês viram que eu fiz nos outros vídeos, né? Bastante coisa. Bom, a gente vai fazer o seguinte. Pra gente não perder tempo e ver tudo com... Mais rápido assim. Vocês vão clicar nesse maisinho aqui em cima. Aqui, ó. New browser. New browser. Vai clicar e vai abrir uma nova janela. Ok? Uma janela igual a essa, só que é bem grande. E aqui vocês vão poder ver o que tem tudo pra oferecer pra vocês, ó. O que o cinema tem pra oferecer. Tem várias coisas aqui. Né? Então, a gente vai o que? Tipos de animação. Ok? Vamos, a gente vai crescer um pouquinho aqui, ó. Tipos de animação. Dá dois cliques. Animação de entrada e animação de saída. Na animação de saída, você vai ter só três opções. Tá? E na animação de entrada, vai ter bem mais opções. Ok? Bom, eu quero ver essas opções. Como que funciona? É fácil. Vocês escolheram uma, né? A gente vai clicar. Dá dois cliques em um aqui. A gente pode fechar isso aqui, ó. Até melhor nem fechar, porque a gente vai trocar já. E vocês podem ver aqui que ela tá animada, ó. Dá dois cliques na outra, não gostei. Põe não. A chuva tá um pouco tensa aqui, viu? Então, tá chovendo aqui. Se pegar o áudio da chuva, me desculpem. Legal, ó. Vários textos. Eu não quero, não. Ó, deixa eu colocar um novo aqui. Texto não. Deixa eu ver... Esse aqui é... Esse aqui é bem intacto. E tem esse aqui. Tem esse aqui. Ó, eu gostei desse, hein? Tem esse. Tem esse. Opa. Esse aí. Bom, vocês vão ter várias opções. Várias, várias opções mesmo. Tudo de entrada, né? Vou mostrar um pouco da saída pra vocês, tá? A animação de saída é essa daqui que eu tenho. Esse aqui. O texto cai, tipo Tony Rao, que você faz uma manobra e as letrinhas caem. Nostalgia total. E tem esse aqui, que as letras explodem. Pum. Ok. Eu vou colocar um texto de entrada, tá? Vou selecionar qualquer texto aqui. Deixa eu fazer um novo aqui. Deixa eu ver... Não, esse é muito franético. Como? Eu não vi? Tenho que ver de novo, mais uma vez. Ó, que legal esse aqui. Não. Ó, essas letras vem. Ó, que legal. Muito legal. Muito legal mesmo. Bom, eu vou... Eu quero fazer esse aqui, ó. Cadê? Eu acho que é esse aqui mesmo que eu vi. Não, ó. Esse aqui tem números também, gente. Muito legal. Tem muita coisa. Eu não sei nem quem eu escolho. Eu vou colocar esse aqui. Essa animação. Tá. Após você ter escolhido. Eu escolhi esse Random Win. Eu posso fechar aqui. O texto vai estar aqui. Ok? Aqui vocês podem em... Mudar para Object. E vai estar todas as opções do nosso texto aqui. Você desativa a sua câmera. Tá. Aí você vai fazer o quê? Apagar esse plano que tem aqui. Ok? Eu apago ele. E temos de volta o nosso texto aqui, ó. Tranquilo. Arruma as propriedades aqui. Que ela vai estar pequena. Você põe em grande. Tá. Arrumei aqui. Tem o nosso texto aqui. Tiro a visibilidade aqui da... Da câmera para me atrapalhar. Aí. É só vocês arrumarem isso aqui, ó. Ok? Aí vocês arrumando o critério de vocês. Se vocês acharem melhor. Passo para cá. Eita. Enfim. Vai ficar mais ou menos assim. O que a gente vai fazer agora? Nosso texto aqui. É só vocês mudarem aqui embaixo. Clica no texto. Objeto. Eu vou colocar aqui. Product Transvegas. Que é o nome que eu uso. Meu nome. Ele vai ficar super tranquilo. Certinho aí, ó. Eu aconselho vocês a mudar. Aumentar um pouco o tempo. Se o seu nome for grande. Eu vou colocar em 200 aqui. 200 FPS. Legal. Enquanto isso. Enquanto isso. Vocês podem também. Arrumar o seu texto. Configurar o seu texto aqui. Né? Aqui. Ok. Objeto. Cap. Aqui eu vou por 100. De depth. A gente vai lá em Content Browser. Para a gente escolher um material. Vai estar em materials aqui já. Estou um pouco rouco. Gloss. Deixa eu ver se eu vou colocar um gloss. Nossa. Tem várias que eu queria colocar. Bom. Vou dar um exemplo só. É bem mais fácil aqui. Para a gente não ficar preso em alguma coisa. Sei lá. Um amarelo. Só. Aí vocês pegam e arrastam para aqui. Para cá. Vocês podem arrastar direto para o texto. Eu creio. Isso. Pode sim. Vocês renderizam aqui. Olha que legal. Super legal, né? E vocês fazem aquele esquema que a gente sempre faz nas vídeo-aulas de Cinema 4D. A gente tem que criar um floor. Para a gente fazer composto com o background. A gente sempre faz isso. Floor. Botão direito. Cinema 4D tags. Compositing. Clica no floor. Aqui no compositing dele. Compositing background. O texto a gente sobe um pouquinho. Isso. Muda a cor do nosso esquema aqui. Ponhão. Liga as cores. Ok. Vocês podem ver aí. Ficou legal. É só um teste que eu estou mostrando para vocês. Super maneiro, né? Bom, é isso. Deixa eu ver. Legal. Eu acho que assim de antes vocês podem criar de vocês a intro que vocês bem acharem melhor aí. Que vocês verem que vocês se adaptam mais à intro. Apenas fazendo isso, vocês vão fazer o quê? De difícil aqui. Nada. Vocês vão apenas adicionar um... Um nome do seu texto em cima do material. Em cima do objeto aqui. Em cima do texto que vocês querem. Opa. Isso é muito fácil. Olha que legal. O efeito pronto já. Aí, ó. Não precisa de mais nada. Mais nada mesmo. Apesar que a gente tem backgrounds aqui, creio eu. Deixa eu voltar aqui. Acho que é imagens. Abstrato. Pictures. Não sei se é isso aqui. Não é isso aqui. Mas temos imagens de background. Enfim. É só a gente dar uma rodada aqui, né? E outra coisa que eu queria mostrar para vocês também. Rapidinho aqui, antes de a gente terminar. Quando vocês abrirem, ele vai estar assim. Ok? Vocês vão dar dois cliques. Aqui, essa setinha para cima é onde volta. Não é aqui, tá? Esqueçam essa setinha aqui. Aqui é onde volta. Ok? Vamos supor, cliquei e não sei sair daqui. Eu vou clicar aqui e lá vai voltar um por um que a gente passou. Ok? Então, não se esqueçam. Presets. Bloodcast. Resource. Pronto. Aqui já vai estar o material e os tipos de animações. Que vai ser a entrada de texto. Ok? Voltando. A gente vai ter objetos 3D. A gente vai ter várias coisas aqui para vocês aprenderem também. Mexer. Tipo, música. A gente tem notas aqui. Vou até mostrar para vocês aqui. Temos notas. Comida. Temos várias coisas de comida aqui. Ok. Tecnologia. Temos computador. Tudo pronto aqui. É impossível. Vocês não saberem. É muito fácil mexer nisso aqui. É muito tranquilo. Então, vocês estão tranquilos. Vocês vão estar de boa. Aqui do lado. Quando vocês clicarem também. Vai ter um playzinho aqui. Para vocês verem o efeito que ele faz. Ok? Tem uns que tem efeito. Outros não tem. Olha que legal. Tem essa daqui. Chuva. Neve. Muito legal. Muito legal mesmo. Essa daqui chovendo. Essa daqui. Nossa, pessoal. Tem muita coisa mesmo. Se for mostrar aqui. Vou ficar muito tempo mostrando para vocês isso aqui. Temos coisa de sinalização. Temos outdoors. Temos abstratos. Olha que legal. Não sei se vai dar para vocês verem aí. Mas sempre tem um movimento. Olha esse aqui. Temos muitas coisas mesmo. Olha esse aqui. Que legal. Muito legal esse aqui. Crazy plan. Olha que legal. Muito chique mesmo. Voltando. A gente tem mais coisas, né? Presets. Temos animados. Backgrounds animados. Eu achei aqui os backgrounds animados. Vocês... Não sei como que vocês fazem para ver. Mas eles são todos animados, ó. É igual no After. No tutorial que eu fiz. Que era como fazer a intro personalizada. É a mesma coisa isso aqui. Os presets deles são muito bons. Temos o que? Temos aqueles rodapé embaixo, né? Olha que legal. Vários estilos de rodapé, ó. Tem um rodapé de robôzinho aqui. Que eu não sei qual que é. Aqui, ó. Não, mas esse aqui não mostra. Mas olha que legal. Olha. Olha isso aqui. Olha que legal. Tudo pronto, gente. Tudo pronto mesmo. Aqui o de robô que eu falei para vocês. Não sei se vai dar para vocês verem. Mas olha aí. Muito legal mesmo. Olha esse aqui. Que legal. Muito legal. Tem muitas coisas boas. Aí no final do vídeo vocês podem fazer... Tipo, vídeo anterior. Vídeo tal. Vídeo de quinta. Vídeo de terça. Dando vários exemplos. Isso é muito bom também. Bom, a última coisa que eu quero mostrar para vocês aqui. São os objetos 3D. Eu já vi. É... É... É boot paint. Boot... É, acho que é Z mesmo que fala. Body paint. 3D. Aí vocês clicam aqui em body 3D paint. Tem várias coisas também, ó. Tem esses brushes. Tem... É... Cadê os brushes? Tem várias coisas aqui. Tem muitas coisas mesmo. Para vocês verem. É tudo brush aqui. Deixa eu ver. Estúdio. Ah, aqui, ó. No estúdio vocês vão ver até dinossauros para vocês fazerem, ó. Olha que legal. É tudo pronto isso aqui, cara. Não tem... Vocês podem só tacar a textura e acabou, ó. Fechando aqui, ó. Temos um dino aqui, ó. A gente fazendo uma cena, uma curta-metragem. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso. É isso aí. Bom, é só isso mesmo, pessoal. Tem muitas coisas para vocês verem aqui. Eu queria mostrar um pouco mais sobre o cinema aí. Quem não conhece essa parte nossa aí. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Peço para vocês avaliarem o vídeo. Se vocês gostaram, clicando em gostei. Tá? Se inscrevam no nosso canal, se vocês não conhecem o nosso canal ainda. Para vocês ficarem por dentro de todas as nossas atualizações. E é isso aí. Peço desculpas a vocês por não ter postado vídeo quinta-feira. Porque eu tive problemas aqui com o meu computador e com os gravadores, como eu falei. Né? E espero ter ajudado também aí. Quem tinha dúvidas de como criar um texto, como não sabia criar. Agora você vai saber como criar um texto. Ok? Isso aqui é um abstrato que eu vou estar renderizando agora. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, como eu já falei. Tudo certinho. Eu fico por aqui. Tá? Abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Fui! Fui!